Música Amores, a loja pra vocês hoje é a Najla Jeans Trabalha aqui com a coleção maravilhosa E hoje é evento aqui da Najla Jeans Modelos desfilando os looks da Najla Jeans É fabricante, eu tenho certeza que vocês vão adorar tudo que eu vou mostrar aqui Não saia daí, que hoje tá muito legal o evento aqui da Najla Jeans Então já vão deixando aí um like, se inscrevendo no canal e vamos conferir Olha só gente, que arraso A Cat tá vestindo um coletinho, né? Os coletinhos, do 38 até o 48 Pode estar comprando também avulso Avulso Você precisa acessar o conjunto Olha só gente, pode estar comprando avulso, coletinho e a saia Que está linda, com detalhe ali, bem diferenciado Parece um bolso Bolso atrás Achei muito bonito esse conjunto gente Olha só Lindo demais Do 38 até o 48 Do 38 até o 48 Tá lindo Uma lavagem escura, tá lindo gente Olha a próxima menina Que está usando um vestidinho Lindo, com os botões dourados Ele é um estilo vazezinho Com manzinha bem discreta Tá lindo gente, olha só Do 38 até o 48 Do 38 ao 48 E olha A Rafaela né? A Rafa maravilhosa A Rafa maravilhosa Gente, olha só que encanto Ela tá usando Ela tá usando o mesmo que o meu Ela tá usando o fechado Eu usei aberto Tem essas duas opções Olha só Fica linda né? Ela tá usando a opção mais fechadinha Aqui, olha a saia com coletinho Pode usar abertinho E a saia tem bolsinho atrás E olha o detalhe aqui Olha o barrado Tá lindo demais Também do 38 ao 48 Agora a Fabi é modelo plus size Fabi modelo plus size Tá usando aqui uma saia midi Bem diferenciada também Ela tem esse recorte aqui Olha na lateral Com os botões Passante Tem bolsinho Do 48 até o 56 Do 48 até o 56 Tá lindo Ela fez aquele detalhe ali Como se fosse um centinho Que tem os passantes E dá pra usar de jeito diferente Ideia de look hein gente Exato Arrasou Olha só Essa modelo linda gente Ela é bem alta Mara né? Mara Você vê a Z Ela é um pouquinho mais magra E a faia super valorizou o corpo dela Modelou o corpo dela Mas não ficou vulgar Ela é uma saia estilo tubinho né? Aquela saia mais justa Mais vazezinha Mais vazezinha Mais embaixo E tem bolsinho gente Bem diferenciada aqui o modelo Da na geladinha E também vai ter do 38 ao 48 Vai ter do 40 até o 50 Olha só gente Do 40 até o 50 Você já atendeu o curso Obrigada amor Todos os modelos Vai no catálogo Com todas as informações Que é valores Tamanho Com compra Vista Envio Olha só gente Peça seu catálogo Todos os modelos Vai no catálogo Com preço Com os valores aí E os tamanhos também Pra vocês Olha só Essa saia né? Essa saia midi Que é forrado Os botões Forrado Olha só Aquela saia 3 Maria Bem diferenciada A 3 Maria Gente tá linda Amanda está arrasando Também vai ter do 38 ao 48 Obrigada Amanda A gente tem mais uma modelo Super alta Bem alta Fernanda E essa saia Ela modela tanto cintura Que ela desconde a barriguinha Por conta desses botões Por conta dessas linhas Então é ótimo Pra quem acha Que ela é acenturada Sim É bem acenturada É um estilo sereia né? Com os botões também Detalhe de cintura ali Olha Arrasou E os tamanhos dessa? Do 38 ao 48 também Essa daqui Do 38 até o 48 Gente tá muito bonita Tá muito bonita Ficou lindo né? Outro look Esse vestido está fofo demais Gente Manguinha princesa Vou chamar aqui a Rose Nossa proprietária aqui da Nájila Jeans Oi Rose Oi minha Gabi Tudo bem? Tudo bem? Vamos falar um pouquinho do look da Cat A gente Tá lançamento já de verão Nós estamos já começando a inovar o catálogo Estamos passando por inverno E agora estamos chegando no caso de verão Tem bastante modelo já que vai estar chegando todo verão Vai estar tudo no catálogo Não deixa de conferir seu catálogo Olha aí gente Fecha o catálogo. Chama a gente no WhatsApp. Amanhã, vamos ter modelos novos. Bastante novidade. Fecha de chamar a gente no WhatsApp. Os novos todos os sábados. Troca de catálogo. E esse vestido está show, né? Está show. Olha aí, gente. Do 38 ao 48. Aquele jeans com elastano. Está lindo. Vira, por favor, o cat. Olha só, gente. E esse corpão também, né, gente? Ajuda em tudo. Gente, está lindo. Arrasou. Mais um look aqui. É um vestido também com os botões dourados. Está lindo. Do 38 até o 48. Do 38 ao 48, né? Eles trocaram o look. Esse tem bolsinho aqui atrás, olha. Ele diz... E se ela está usando o 38? Ela está usando o 38. Olha só, gente, que legal. Ele já é menor, né, esse modelo. Mas ele tem do 38 até o 48. Vai ter do 38 ao 48. E olha só, nossa gata aqui. Usando essa saia aqui, olha. Um leve de stod. Está lindo. Bem diferenciada. Gente, saia diferente, né? Muito diferente. Eu amo, pai. Olha só. Para quem quer trazer alguma coisa inovada, tem aquele estilo moderno, fica perfeito. Sim. Arrasou. Agora a nossa modelo plus, né, Cat? Ai, eu não arrasou demais. Porque você está lindo nela, né? Sim, a joguineira. Tem gente que acha que, ai, tu sai muito se veste bem. Se veste assim, gente. Sim, veste, gente. Olha só. E ela ainda colocou o lenço ali, olha. Olha o lenço ali, olha. Olha aquele saque de personalidade que eu amo. Sim. Bem diferente. Ficou. E esse e os tamanhos, né? Esse daí é do 48 até o 56. Do 48 até o 56. Todo mundo. Gente, tá lindo. Obrigada, amor. Olha só, mais opção aqui. Mais uma saia moderna. Uma saia linda, gente, moderna. Com uma lavagem diferenciada, né? Uma lavagem bem diferenciada. E esse recorte aqui, olha. É uma fenda. Normalmente as fendas, elas são... Essa é transversal, né? É, horizontal. Essa daí vem na vertical. Sim. Na transversal, transversal. E modelo totalmente diferente. Ficou linda. Linda. E ela é bem justinha, estilo uma saia lápis, né? Isso, isso. Obrigada, amor. Arrasou. Agora a Amanda. A Amanda só arrasa. Maravilhosa. Essa saia com dois babados aqui, gente. Exatamente. Tá muito, muito bem diferenciada. E tem detalhe aqui, olha. Isso. Os botões também. Esse babado tá um condomínio pra quem gosta de... Sim. Aquelas meninas que são mais românticas e tal. Tem esses babados que super fica lindo, né? E pra ela que é alta ficou super lindo, gente. Olha só esse vestido, gente. Meu Deus. Essa tonalidade escura na peça. E arrasa, sim. E esse vestido, pelo dentro desse trabalhado, tem uma fenda. Da lateral ali. Essa fenda lateral. Depois dos botões. Traz todo esse charme, enfim. Peça moderna, de qualidade. E aqui na Nájula. E aqui na Nájula. Olha atrás, gente. Olha como veste bem. Valorizou o corpo dela, gente. E essa lavagem está linda demais. Essa lavagem mais escura. Ficou. Tá linda. E esses tamanhos, né? Esse daí é do 40 ou 50. Do 40 ou 50. Olha aí, gente. Esse modelo aí do 40 ou 50. Ela super alta. Ela não se convulga. Ficou num tamanho excelente. Sim. Ficou lindo. É um vestido mid, né? Isso. Obrigada, Fernanda. Finalizando esse evento aqui da Nájula Jeans. Vamos falar um pouquinho, né, Rose? Vamos finalizar um pouquinho. Vou apresentar aqui a nossa Alê, assessora do Cacá, que ele não pode ver. Olha. A Alê, gente. A assessora do Cacá. A idade. Sabe, ela é assim? Ela veio representar. Esse é a Alê, assessora do Cacá. Olha aí, gente. A Alê. Você é uma fofa, gente. Nossa amiga. Sim. Olha aí, gente. Isso aí. Muito obrigada, Rose. Na Nájula Jeans, loja 637, 638. Olha só, gente. Esse coletinho que está fofo. E tem detalhe aqui, olha. Na manguinha, aquele jeans confortável, aquele jeans diferenciado. E olha só, gente. A saia linda. E olha só pra vocês verem mais de pertinho o detalhe aqui dos botões. A saia está linda demais. E o conjunto em si ficou show, né, gente? E olha só, gente. Tem catálogo novo. Todo sábado tem catálogo novo aqui na Nájula Jeans. Você peça seu catálogo, amor. Você peça seu catálogo aí via WhatsApp. Seu catálogo. Vai com todos os preços, tamanhos. Tem todas as informações aí pra vocês. E esse look está arrasando aqui. Olha só, gente. A jaqueta com a lavagem mais clarinha, que está linda. E olha o diferenciado aqui, gente. Da saia. Com esse leve babado aqui, codezinho. Está show. Amores, os tamanhos do 38 ao 48. E do 48 ao 56. Os tamanhos cruzais, tá? Vai variar dos modelos. E olha só. Essa saia mante aqui, bem diferente com esse bolso. Todos os modelos jeans com elastano. Esses botões aqui, olha. Detalhe mante atrás. Lindo, né? Também essa opção com coletinho. E ficou show. Aqui temos a jaqueta. Com aquela manguinha princesa. Com bolsinho. Com leve distróide. Olha só. O detalhe aqui da manguinha, gente. Bem diferenciado. E essa saia, olha. Tem aquele botãozinho aqui. Do lado, aquele babado. Está show, né, gente? A coleção. Aqui temos essa saia. Plus size. Bem diferenciada também. Aqui ao lado, olha. Que linda. Está muito bonita. Essa lavagem também. A lavagem mais escurinha aqui, olha. Também temos aqui essa jardineira. Que está linda. A lavagem mais clarinha. Com esses botões dourados aqui, olha. Toda semana chega a reposição. Dos modelos. E também tem lançamento de vários modelos, amores. Todo sábado, troca de catálogo. Aqui da Najla Jeans. Por isso que ela faz sempre esses eventos aqui pra nós. Maravilhoso. Amores, esse vestido está show. Maravilhoso. Com essa manguinha aqui, olha. Princesa. E olha o detalhe aqui, olha. Com os botões dourados. Eu amei esse vestido. Lindo. Na lavagem mais clara, que arrasou, né? Olha só esse vestido. Que está show. Olha só, gente. Pra gente vai ficar longo, né? Pra quem é baixinho. Agora, pra quem é mais alta. Vai ficar um vestido midi. Que está show. Está lindo. Maravilhoso. Com essa fenda aqui, olha. Com os botões. Todos os lançamentos da Najla Jeans. No sábado, não perca. Peça seu catálogo. Seu catálogo vai com todos os valores. E também os tamanhos. E também vai catálogo para o seu cliente, né amor? Seu cliente não pode deixar de ver também as novidades. Você vai vender já através do catálogo para o seu cliente. Legal, né? Aí você vai fazer seus pedidos também via WhatsApp. Pra vocês que não podem vir aqui. E vocês que podem vir até a loja. Seis peças. Pode variar os modelos. Seis peças. E agora correio. Onde discussão transportadora. Oito peças para envio. Oito peças para envio.